Vamos lá rapaziada, sou o Marcos Natale, consultor de vendas Samuel Motors Honda, o seu consultor de vendas. Ó, tô aqui agora com a CG 160 Titão Vermelha, olha como é linda a sua moto, né? Rabetinha cromada essa asinha traseira aqui, ó, linda pra caramba, roda de liga leve que lembra muito a Twister, né? Dá uma olhadinha na sua moto, sistema Kombi Brake, aquele sistema de freio combinado, que te dá uma maior segurança na frenagem, né? A partir do momento que você breca o pneu traseiro, automaticamente o dianteiro dá uma dosagem de 30%, te dando maior segurança ao freiar, ao brecar, entendeu? Olha só que moto linda, design super arranjado, esportivo, né? Olha só, a traseira da sua moto como é linda. Consórcio Honda é fácil e funciona, você participa através de sorteio e lances. Grupos regionais com até 26 contemplações mensais. É quase uma moto por dia. Não me surge não é problema, em caso de contemplação, vai ser de que alguém de sua confiança seria um enfiador ou um avalice, que comprova a rede três vezes o valor da parcela que você tá fazendo, a moto vai sair no teu nome, bonitinho. Olha o painel, painel 100% digital. Parcelas cabem no seu bolso, né? Olha só. Olha o rosto da sua moto. Pense em uma moto linda, e ela pode ser surta, por passar as cabras no seu bolso. Sou Marcos Antares, consultorio e venho a acionar a moto Honda, e atendo a administração de toda a bachada soltista. Desde 28 até Perúdo. 99618, 266, é mozada. Eu penso em seguinte, no Instagram, hashtag Marcos Vatag. Olha que moto linda a sua moto. Tem real que já é o seu sonho? Olha que só vai passar o seu sonho. Aqui é o seu sonho real.